E na manhã de ontem os policiais civis da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais apreenderam quatro adolescentes suspeitos de serem os autores do homicídio de Eliseu Moreira Carvalho de 36 anos, que ocorreu no início do ano. A respeito desse assunto a gente vai estar falando agora com o delegado responsável pelo caso, doutor Agnaldo Coelho. Delegado, relembra pra gente primeiramente como que aconteceu esse homicídio. Bom, esse fato ocorreu no dia 31 de janeiro, no setor Jacutinga, que já está aí. Naquela ocasião foram passadas informações de que adolescentes teriam participado desse ato infracional e desde então nós iniciamos diligências, iniciamos as investigações para descobrir a autoria. E há duas semanas nós chegamos à conclusão, quatro adolescentes teriam participação nesse fato, não necessariamente na execução, mas participaram de alguma forma na prática desse ato infracional e representamos pela internação provisória e nas duas últimas semanas conseguimos apreendê-los e encaminhá-los para os centros de internação. E esses quatro adolescentes são todos menores, né? Qual que seria a participação de cada um? Eles chegaram a falar pra vocês? Sim, a participação, uns tiveram a participação mais efetiva, outros estavam ali no local juntamente com as outras pessoas, mas não praticaram um ato executório, mas estavam ali, perseguiram a vítima, então de certa forma eles tinham envolvimento e isso será analisado pela Vara da Infância e Juventude, a participação de cada um deles. E a primeira suspeita nesse homicídio é que se tratava de um latrocínio, não era? Como que a polícia chegou até esses jovens? Sim, inicialmente o que foi relatado é que se tratava de um latrocínio, ou seja, que eles tinham matado para subtrair uma quantia de dinheiro da vítima. Porém, durante as investigações nós concluímos que não foi isso que de fato ocorreu. Eles praticaram o homicídio e depois subtraíram uma pequena quantia de dinheiro. Então o que houve foi um homicídio e um crime de furto. E eles falaram pra vocês qual seria a motivação? Segundo os adolescentes, a motivação teria sido uma discussão entre dois maiores e a vítima. E esses adolescentes acabaram, como estavam todos em uma festa, acabaram também se envolvendo de alguma forma nesse fato. E outras pessoas ainda serão investigadas nesse caso? Sim, ainda o grupo de investigação de homicídios continua investigando outras pessoas que supostamente teriam participado desse fato. Quais serão os procedimentos agora em relação a esses quatro jovens que foram apreendidos na manhã dessa sexta-feira? Bom, então, de início eu gostaria de fazer aqui ressaltar o papel da primeira promotoria de justiça, da vara da infância e juventude aqui de Jatayi, que diante da nossa representação de imediato deferiram os pedidos que a Polícia Civil fez. Então, isso foi muito importante para que chegássemos ao êxito dessa investigação. Então, os quatro adolescentes, três deles foram encaminhados para o centro de internação em Goiânia e um deles para o centro de internação de Formosa. Obrigado. 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 Obrigado.